A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada um vai atrás daquilo que convém Eu só não me conformo com quem vive sem Se quer correr atrás e a gente leva em trás Tirar o sossego pro prazer de quem encontrou a paz Essa falta de horário vem que acompanha alguns Sou feliz e quero esforço Sinto pena de quem não está contentemente Pra tirar vantagem e se sentir melhor Me deixa ser feliz assim sendo tensão Peço licença eu tô chegando Vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem de berço E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem Minha atitude é pra quem tem Não dá pra comprar não Respeito muito mais quem tem Coragem, amor e fé no coração Me deixa ser feliz assim sendo tensão Preço licença eu tô chegando Preço licença eu tô chegando Vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem de berço E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem Obrigado.